Outra forma de verdade Deixa o medo no fundo Não quero demais Você é só um lugar Não vou mudar demais Não vou levar o tempo Não quero te ver Se é só um lugar A nossa música vai trazer Eu vou ser Eu sou uma fragilidade E você Será que eu sou um lugar O desejo se tornou real O sol é natural Na verdade se tornou pra sempre E toda noite Mesmo nascendo Te abraçando Te fazer Mesmo nascendo Outra forma de verdade Tudo Deixa o medo no fundo Não quero demais Você é só um lugar Não quero demais Não quero demais Não quero demais Não quero demais Se o som tocar A nossa música vai trazer Você é só um lugar Você é só um lugar Não quero demais 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 Se o som tocar A nossa música vai trazer Você é só um lugar A nossa música vai trazer Você é só um lugar Não quero demais Se o som tocar Eu vou trazer Você é só um lugar Eu vou trazer Você é só um lugar A nossa música vai trazer Eu vou trazer Você é só um lugar